MÚSICA O que é o perfeito para fazer isso, o Vinicius? É o Vinicius, o perfeito da gente? Não, não está aí. O PSZ está vindo aí a Magno, fazendo a... O que trouxe para nós aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito, não é não? O PSZ está vindo aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito. O PSZ está vindo aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito. O PSZ está vindo aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito. O PSZ está vindo aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito. O PSZ está vindo aí, para limpar as parrages para ficar mais perfeito.